Bom dia, meus queridos. Vamos orar juntos? Hoje eu gostaria de meditar com vocês na armadura de Deus. Lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai-os os pés com a preparação do evangelho da paz, Embraçando-os sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos, por todos os santos. Bom, meus queridos, nesse trecho da palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso significa, gente, que é natural no mundo nós ficarmos, muitas vezes, enfraquecidos. Nós podemos ficar enfraquecidos por causa das lutas das vidas, né? As lutas espirituais, as lutas do cotidiano, mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós podemos ser fortalecidos no Senhor. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Aí ele diz que para que isso aconteça, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, queridos, é comparada aqui com a armadura do soldado romano. E o soldado romano, antes de ir para a guerra, ele não podia dizer, ah, hoje eu vou deixar de usar o helmet, o capacete. Não, ele não podia dizer, ah, hoje eu não vou com a coraça, porque a coraça está pesada. Tudo ficava praticamente ligado uma coisa à outra. E o soldado romano só se sentia protegido quando ele usava toda a armadura. E aqui o apóstolo Paulo, ele compara a armadura romana com a armadura espiritual que nós temos em Deus. E ele diz que a nossa luta não é contra as pessoas. Quando ele fala de carne e sangue, não é contra as pessoas. Mas ele fala contra principados. O que são os principados? O ranking mais alto dos demônios. Aqueles que atuam em nações. Potestades. Potestades é um nome que chama exousia no grego. Fala de autoridades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, existem as potestades que trabalham no engano, na mentira. Existem potestades que trabalham, por exemplo, na sexualidade, na pornografia. E vejam como nós lutamos contra todas essas coisas. Quando fala contra os dominadores desse mundo tenebroso, aqui no caso é cosmocrator. Significa aqueles demônios que atuam nas regiões celestiais para trazer o domínio, a opressão. Então, meu querido, muitas vezes aquela opressão que você sente na alma, aquele sentimento de querer morrer, aquela vontade de desistir na vida, você acha que está dentro de você e que vem de você. Vem, na verdade, não vem, né? Vem dos demônios, dessas castas de demônios que têm hierarquia de poder espiritual, né? E fala contra as forças espiritual do mal nas regiões celestas. A nossa luta, gente, ela é primeiramente espiritual. Não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra os teus filhos. Por trás disso tudo, gente, existem demônios poderosos, um exército poderoso que vem contra a igreja. Mas a igreja tem as suas armas também. Aí o apóstolo Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha aqui o que o senhor está dizendo para você, meu querido. Minha querida, você que está cansada, você, meu amigo, que talvez esteja desempregado e que esteja desistindo da vida. A Bíblia diz que o segredo disso é revestir-se com a armadura, mas é para resistir no dia mau. O senhor te fortalece e nós vamos orar daqui a pouco. E nós vamos orar por fortalecimento, por revestimento. O senhor te fortalece, meu querido. E você pode vencer no dia mau. Agora o texto diz, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que a promessa de Deus, que se você se apropriar, meus amados, da armadura de Deus, você vai resistir o dia mau. E depois de ter vencido, vai continuar inabalável. Ou seja, Satanás não vai te destruir. Ele não vai fazer com que você retroceda ao estado anterior de ser crente. Não. Vai continuar crente. Vai continuar firme. Vai ter um testemunho nos seus lábios. Então aí o apóstolo Paulo diz, Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E vestindo-os da coraça da justiça. É a justificação de Cristo Jesus, né? Deus, quando olha para nós, ele não vê os nossos pecados. Ele vê o sangue de Jesus e, portanto, fomos justificados. Calçai, pois, os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha aí, gente. O evangelho significa boa notícia. Ao invés de você ficar contando os seus problemas, conte o evangelho. Fale do evangelho. Fala que ele é vivo, que ele é importante, que ele é verdadeiro na tua vida. Na hora da luta, você confessa a palavra de Deus. Diz, vai dar certo, porque o meu Deus, o meu Deus está comigo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que lindo isso. Ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. Meu querido, a nossa vitória não está na força do braço. Está na fé, porque ainda que eu seja fraco, o Deus é forte. Ainda que você, muitas vezes, balance, o nosso Deus é a rocha. É a rocha firme. É sobre ele que nós estamos. Amém? Então, continue crendo, porque a fé vai te levar a vencer mais um patamar, meu querido. E aí, diz mais. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Satanás lança dardos inflamados, com mentira, com engano, com acusação, mostrando um cenário de derrota, mas com a fé a gente apaga esse dardo. O escudo do Romano, ele tinha uma couraça de couro, gente. Quando vinha as flechas pegando fogo, batia naquele escudo, que normalmente eles molhavam antes e apagava aqueles dardos. E aqueles dardos, então, não conseguiam atingir o soldado romano que estava por detrás, né? Aí ele diz, tomai também o capacete da salvação. A salvação é que protege a tua mente. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu amado, minha amada, que a salvação reveste a tua mente, reveste contra pensamentos de acusação, contra pensamentos de temor, contra pensamentos de sentimentos de rejeição. O Senhor é Deus. Jesus morreu por você. Ele ressuscitou. E ele te dá toda essa armadura maravilhosa, queridos. E aí ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu amado, use a palavra. A palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida na medida que ela nos leva a vencer Satanás, a quebrar os grilhões, não só da nossa vida, como também daqueles que vão ouvir a palavra. E aí entra na parte da oração e diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E agora eu vou orar por vocês, e eu vou orar com vocês, meus amados. Então pode abrir o coração, abre a sua mente, para receber esta palavra de unção, esta oração de libertação, esta oração de fortalecimento. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque a tua palavra nos ensina que a nossa guerra, Senhor, não é contra as pessoas, mas a nossa guerra é contra os principados e potestades. são demônios que se levantam, que nos tentam para nos derrubar e depois nos acusam, mas nós te louvamos porque Jesus morreu pelos nossos pecados, nós fomos purificados. Senhor, eu declaro na vida dos meus irmãos, libertação, Senhor, libertação da acusação, das cadeias, do poder do pecado. recebe meu irmão em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, a unção de libertação. Senhor, eu te louvo por toda a armadura de Deus, e agora nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Diga assim, eu me revisto da armadura de Deus, e Senhor, nós estamos orando e suplicando no Espírito, e orando no Espírito, porque Senhor, a nossa força não é capaz de vencer o inimigo, mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, por isso, Pai, agora eu oro para que os meus irmãos sejam em primeiro lugar libertos de toda mentira, de todo engano, e que seus olhos sejam abertos para ver, ó Deus, que maiores, mais numerosos são os que estão conosco do que estão com aqueles que estão no mundo. Então, Senhor, que eles recebam, recebam esta palavra, meu Deus, esta palavra de autoridade, esta palavra de unção, e porque, Deus, nós estamos juntos entrando na presença do nosso intercessor, Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que venceu o diabo, para isso manifestou o Filho de Deus, para vencer as obras do diabo, então, em nome de Jesus, eu declaro vitórias sobre cada um dos meus irmãos, vitória, vitória contra as tentações, vitória contra as acusações, vitória contra as enfermidades, vitória contra todo o Espírito de amarração, de pobreza, de miséria, está quebrado, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de autoridade, para a vida dos meus irmãos, e eu declaro, Senhor, que ao ouvirem esta palavra, eles são libertos, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, Pai, nós te adoramos, e nós invocamos a tua presença, Pai, na vida de cada um de nós, Pai, nós declaramos, Pai, o fortalecimento, o fortalecimento do corpo, saúde, vida, receba a vida, em nome de Jesus, declaramos, também, a cura da alma, das feridas, do sentimento de inferioridade, de rejeição, de desamor, está quebrado, em nome de Jesus, porque são amados, meu amado, você é amado do Altíssimo, ele deu o seu filho Jesus, para que você, pudesse ter vida eterna, você não é qualquer um, você pode ter se rejeitado, pelos homens, pelo pai, pela mãe, mas você não é rejeitado, por Deus, porque ele mandou o seu filho, unigênito, para morrer por você, então, Senhor, vitória sobre a alma, vitória na área espiritual, Senhor, vitória na área, ó Deus, profissional, todas as áreas de amarração, estão quebradas, em nome de Jesus, para a honra e glória, do nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, meu querido, Deus te abençoe, que o Senhor, possa te abraçar, que você se sinta abraçado, porque ele te ama, e Jesus já venceu por você, aleluia, glória a Deus, um beijo no seu coração.